Eu te amo Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero E pra mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Te jogo nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Parece que na vida a gente vem Estou sendo amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não penso em dinheiro De jeito e maneira, não penso em dinheiro De jeito e maneira, não penso em dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero E pra te ver sorrindo, não penso em dinheiro Quando a gente ama, não penso em dinheiro Não penso em dinheiro, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não penso em dinheiro De jeito e maneira, não penso em dinheiro Quero amor sincero, isto é que eu espero E com o mundo inteiro, não penso em dinheiro